Uma palavrinha, hoje, dia de eleição, é preciso estar em presente para cumprir a obrigação de votar, principalmente num tempo como esse atual, porque, na verdade, como dizia com muita razão uma figura política internacional, estamos num tempo de divisor de água muito forte, e ou o Brasil opta por continuar num governo honesto e crescendo, se desenvolvendo para bem do Brasil e para o mundo, porque está dividindo e vai me inserir muito mais o mundo, ou nós caímos na escravidão comunista, que é a pior das escravidões. Não é o único mal do mundo, a maçonaria não presta, o liberalismo não presta, mas o comunismo é o pior de todos eles, e Nossa Senhora de Fátima não disse, tome cuidado com o liberalismo, tome cuidado com a maçonaria, não disse. Ela disse a Rússia comunista, espalhará seus erros pelo mundo todo. E ela traz o Rosário como remédio, traz o Santo Rosário como remédio. Ora, justamente hoje é um dia interessante. Primeiro, estamos no meio de outubro, que é o meio do Rosário. Segundo, hoje, dia 2, é dia dos anjos da guarda. Apesar das imperfeições do nosso presidente, que não teve uma formação católica tão profunda, ele consagrou o Brasil, há poucos dias atrás, à Nossa Senhora e ao anjo da guarda do Brasil. Ele fez a consagração pública, ajoelhado, porque ele é católico. E nosso senhor pode recompensá-lo pelo bem que ele tem feito ao Brasil, nesses quatro anos de admirável governo dele. Ontem eu fiz uma mensagenzinha, alguns devem ter visto por aí, essa mensagem que eu fiz, recordando. Não há pior coisa no mundo, desde que o demônio se revoltou contra Deus do céu, até hoje, comparável ao comunismo. Nada. O comunismo e o socialismo constituem uma coisa péssima. E eles estão querendo implantar, pelo globalismo, um comunismo universal. E todo mundo sabe o que é, na prática, o comunismo. Um bloco dono do resto. E o resto é escravo desse bloco. O resto é conversa. O resto é conversa. Então, ninguém cometa o pecado que muitos bons chilenos, por exemplo, nas últimas eleições cometeram. Não foram votar, aborrecidos com a situação. E, em resultado, os maus tomaram o poder. E uma nação tão bonita, tão organizada como era o Chile, está hoje no estado em que está. Por quê? Porque não existe nada pior do que a implantação do comunismo. Lula é ladrão. Mas não é porque ele é ladrão o primeiro motivo pelo qual nós não devemos botar nele. O motivo principal é que ele é comunista. Esse é o motivo principal. Na verdade, todo comunista é ladrão. O ladrão é uma coisa secundária. Gravíssima. Mas vem depois. Vem consequência do mal central, que é o comunismo. Então, fique claro isto. Estamos no mês do Rosário. Gostaria de fazer, como nós temos feito. Rezamos no Rosário, dia do Santíssimo Sacramento. Mas hoje, dia de eleição, eu vou rezar somente um terço. Dia do Santíssimo Sacramento, coração de São José, para o meio de outubro. E a bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos fazer isso. Recomendo que todos rezem o Rosário. Que ninguém vá dormir sem ter rezado o seu Rosário inteirinho. Os três terços completos. Que ninguém vá dormir sem ter rezado o seu Rosário. Ninguém faça isso. Quem frequenta a guerra da fé e Rosário, de modo particular, grave isso dentro do seu coração. É dia sete, dia do Rosário, mas a igreja permite que haja uma comemoração do Rosário no primeiro domingo. Estamos fazendo isso neste momento. Recomendo, então, o Rosário. Os santos rezavam o Rosário. Então, o apóstolo Rodrigues chegou a fazer dois calos no polegar e no indicador de tanto o Rosário que rezava. E nós sabemos, por uma revelação, que Santo Afonso Rodrigues, que só fazia cuidar dos trabalhos dentro do convento. Nosso Senhor disse a ele, antes de morrer, que ele salvou cem mil almas. Por isso, depois da Santa Missa tão preciosa, temos nosso terço, rezemos o nosso Rosário com todo amor e confiança. Que ninguém se furte da obrigação de ir votar. Ninguém se furte votar em Bolsonaro, votar votar na direita. Eu perguntava a uma pessoa na rua anteontem, quem foi o primeiro a combater a esquerda? Vocês sabem que foi o primeiro a combater a esquerda? Foi Jesus. Quando ele disse que no fim do mundo, os bons estarão à direita e os maus estarão à esquerda. Aquela moção de esquerda que ficou através do tempo. Eu fico me lembrando, por exemplo, dos tempos em que eu estava estudando Direito na Universidade Federal, há tantos anos atrás. E, às vezes, pessoas de família correta, família que estava... Virou moda. Ser progressista é ser da esquerda. Aí virava a esquerda. Não, não é ser progressista. É ser defensor da escravidão. Guardem tudo isso no coração. Sejam fiéis ao catolicismo, única e guerra verdadeira. Combatam o comunismo e vão votar. Vão votar. Ninguém se acha indispensável. Vá votar. E cuidado. Se pode conseguir um, dois, três, quatro, dez, que não vote em Lula, fará uma coisa abençoada por Deus.